Esse vídeo é um bom oferecimento da loja RV4World, com jogos, consoles e informática a preços acessíveis. Confira o link na descrição que é sucesso. Fala galera! Beleza? João, sou aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada. Hoje estamos aí com o CSGO, rapaziada. E estamos aí no mapa Oil Rig, exatamente, rapaziada. Corrida armada no bagulho com outros bots aí. E quem enviou o link aí pra mim tá baixando aí, rapaziada, foi o Marcos Antônio da Fatos Desconhecido aí. Então, muito obrigado, maninho. Ele enviou o link aí pra download desse mapa lindo. E hoje eu quero tá mostrando aí pra vocês um pouquinho desse mapa aí que os caras fizeram aí. E, cara, tá muito show, tá topzica do bagulho, galera. Ficou muito show esse mapa aqui no CS. Então, vamos lá dar um rolê aqui pra ver como é que ficou a parada aqui, moço. Ficou muito lindo mesmo esse mapa, né, mano? Olha aí que topzica do bagulho, galera. Na moral, tá muito louco mesmo. Então, vamos lá, vamos dar um rolê aí pelo mapa, tentar mostrar o mais possível do mapa pra vocês aí. E vamos lá, moleque. Ô, safado, não vem me atrapalhar não. Dedo de gorila, toma. Não vem me atrapalhar não o meu rolê aqui pelo mapa, maluco. Atrapalha não, fiote. Atrapalha não. Ó, tem até uma graminha aqui. Cara, muito louco. Essa grama deve ser sintética porque o cara, tipo, jogou a grama aí no piso, né? Eu creio que seja sintética. Mas tá muito lindo, muito top, cara. Parabéns aí o criador desse mapa maravilhoso, mano. Que é a IRE, que geral gosta aí de tá jogando aí no Combat Arms, né? Um dos mapas aí mais jogados do Combat Arms. Então, vamos continuar dando um rolê aqui. E ficou muito lindo, cara. Ficou a textura, ficou top mesmo. Então, vamos ver o que que acontece aqui. Não, aqui não vai entrar não, né, fiote? Então, beleza. Ô, boot, vem aqui não, velho. Vem aqui não, mano. Vem atrás de mim não, o boot pulante ali. Vamos bagaçar com ele já. Pula. Ah, é um boot rata branca, velho. Toma esse HS pra parar de pular aí, velho. E vamos lá, rapaziada. Tá muito lindo mesmo, realmente. Tá show, né? Tá show demais. Olha aí, ó. Tem até uns... Olha, tem aí umas chips aqui, é maluco. É, o cara deu uma incrementada em algumas coisas aí também, né? Colocou aí algumas coisitas, mas... Olha o boot vida louca, mano. Morre aí, boot. Tem dois, velho. Agora é 2x1 ali. Calma, bootes. Meus queridos. Porra, velho. Isso é sangue do zóio, hein? Isso é o bichão, hein, doido? Vamos ver pra onde que nós vai agora. Aqui a gente já mostrou, né? Mataram um amigo meu. Que os boot estão assaiados mesmo, hein, velho. Tá morrendo não, filhote? Morre aí, velho. Morre. Opa, mais um vida louca aqui. Pera, te dar um reload aqui na minha UMP45. Tô aqui, velho. E aí, Maria? Porra, você é vida louca mesmo, hein? Esse capacetão seu de sair na chuva aí, velho. Você é louca, hein, cachoeira? Porra, esse pau aqui ficou muito... Cara, foi idêntico, galera. Ficou idêntico, né? Ele só deu umas incrementadas aí, como vocês podem ver, né? Colocou algumas coisitas, mas vamos subir por aqui pra ver. Porque tá top demais, velho. Olha aí. Colocou até umas árvores aqui. Tem que ter na plataforma aí. Tem que ter, né? Também aí umas árvores aí pra renovar o ar, o ambiente e tal, né? É, o barato é louco, mano. O barato é louco. E vamos que vamos, moço. Olha aí. Ficou top demais, galera. Ficou top, né? Vamos dar mais um rolê aqui. Mais uma entrada aqui. Que is dead na parada. E parece que criaram também... Caraca, mano. Caraca, velho. Eu ataquei o companheiro. Foi mal aí, companheiro. Faleceu ali, mano. Foi sem querer, né, mano? Foi sem querer. Olha os butilás, velho. Olha os butilás. Já vai levar a rajadão, dedão de gorilão, hein, velho. Eeeh, seu safado. Vou matar não, seus doidos. Ficou zica de mal o bagulho aqui, velho. Tem também, parece que, rapaziada, criaram aí também... Vem cá, meu jovem, beleza? Tem mais um lá. Corre não, safado. Corre não. Beleza, bagação. Tem também aí a Death Room, né? E tem também a Warhead. Caso vocês queiram aí que eu traga também, comentem aí. Já deixa o like na parada, rapaziada. E caso vocês queiram aí que eu... Que eu comece a trazer também aí o CSGO aí online, rapaziada, comentem aí. E deixa o like aí, galera. Eu já tenho um vídeo de CSGO aí que eu fiz há uns dois meses atrás aí. Mas eu acho, sei lá, o feedback eu não achei legal e parece que a galera não curtiu muito. Então eu resolvi meio que desanimei, na verdade. E eu também tenho que... Não sou acostumado a jogar o CSGO, então tenho que acostumar também. Mas se der um feedback legal, a galera bagaçar de like também, eu posso fazer um esforço e tentar pegar o jeito aí pra estar trazendo o CSGO no canal aí pra vocês. Então desce o like aí, mano. Pode até ter um relógio ali pra não perder a hora de matar os boots aqui, ó. Não pode perder a hora, mano. É, eu vou morrer para os boots também. Que arma top é aquela que eu tava? Não, não, não. A que eu tava era... Era a AUG, né? Aquela antes que o boot me matou, na verdade. Parece uma... Uma M4A1 com um silenciador gigante, né? Eu tava com ela antes. Mas enfim... Ó a pisica do bagulho. Então vamos jogar um pouquinho aqui. Vamos morrer para os boots aqui, né, mano? Isso é louco. Morre aí, boot safado. Morre não, véi? Digamos a famas aí agora, hein? Vamos fazer sucesso na parada, véi. Isso é louco, cachoeira. Ele deu uma incrementada legal mesmo, né? Ele colocou... Colocou algumas cositas más e parece que... Ficou bem maiorzão em alguns lugares, né? Ficou bem grande. Ficou bacana, mano. O cara bagaçou mesmo, hein, véi? Eu quero desafiar esse maluco aí a fazer Snow Valley, mano. Vai ser o bicho é bom mesmo. Snow Valley é topzinha do bagulho. Eu tava comentando com o Marcos Antônio, né? O cara fazer Snow Valley. Aí o cara é o bichão mesmo, hein, doido? Mas se ele fez esse mapa aqui, com certeza... Ele vai conseguir fazer... Mano... Pra mim que era uma... Uma... Uma submetralhadora, velho. Parece uma escopeta, um SG aí na parada, né? Ó o boot campeonando lá. Já foi bagaçado pelo outro boot. O outro boot meu aí é ninja, hein? O boot ourinha é ninja. Olha aí, mano. Ele deu uma incrementada legal, né? Mas ficou muito bom, véi. Cê é louco. Tão top quanto o original, né, mano? Muito bom. Corre aí, boot safado. Nossa, pegamos uma escopeta garruncha véia aqui, véi. Cê é doido, cachoeira. Vem cá, maluco. Calma que eu vou atacar os amigos, mano. Não pode matar os amiguinhos, né, Johnson? Pegamos aí... Hehehe, maluco. Pegamos uma snipe aqui, mas eu acho que é uma semi. Só pelo modelo dela aí, parece que é uma semi, né? É uma G3 SG1, mano. Cê é louco. Toma, cachoeira. Tancou mesmo, né? Foi o que eu disse, mano. É uma... Toma, na cabeça o cara não tanca, né? Na cabeça é um só, fi. É... Vamos lá, mano. Acho que é tipo um arm's race aqui na parada, né? Então, toma. Hehehe, sou do mal. Opa, atendei no escopeta e eu falo. Hum, boot dog. Hum, cachorrão. Cachorrão, vida louca, mano. Vou matar eles, véi. Dei, dá de gorilha que agora a gente pegou uma... Nossa, mano. Sou terrorista do mal aqui, véi, né? Nossa, eu dei dois tiros e já quero recarregar, véi. Cê é louco. É, mano. Quando eu dou dois tiros na parada, ele já mete o reload no bagulho, mano. Orra, véi. Ô, costinha. Ô, costeiro, hein, véi. Cê é o costeiro mesmo, hein, doido. Vamos lá, véi. Vamos com a USP agora, hein? Silenciador maior que a arma, véi. Cê é doido, cachoeira. Então, toma. Toma, bootzinho. O Colin. Porra, recarregar o Dog. O Dog é assassino cruel, mano. O Dog não perdoa, né? O Jones perdoa, mas o Dog... O Dog não. Ó, o outro aí, vacilão. Toma. Na lepa. Toma você também. É, agora é a Glock 18, mano. Agora o barato é louco, né? O barato é louco. O barato é sinistro na parada, véi. Tentou umas pichadas. Colocou uns... Fiz uns pichamentos aí. Ô, véi. Ô, ratabranca pulante, mano. E me bagaçou ainda, hein? Céu bichão, meu irmão, doido. Céu bichão, louco. E vamos que vamos. Ó, o maluco ali. Tá moscando, doido. Tá moscando, doido. Toma. O Boot Dog agora faleceu, né? Safadão. Safadão, dedão de gorilão. Morre aí, querido. Eu não sei, rapaziada, se dá pra jogar aí no modo tipo online, no PVP aí, quanta galera nesse mapa aqui. Eu tentei ali, mas ele entrou no modo boot, né? Ô, camperzinho. Então, eu não sei se... Opa, eu vi um cara voando. Nossa, os caras dando voadora do crane do... Que isso? Vai na peca, mas não vai na peca. Não, não foi. Os caras dando voadora aí do crane do... 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 Light, mano. Você é doido? Porra, velho. Pegamos uma barretas duplas aqui, velho. Barretas duplas. Agora é só pecão monstro aqui, velho. Agora eu lembrei aí do... Do... Do pac-man aí, jogando o pac-man do... É o pac-man FPS, mano. Você é louco? Tem um vídeo aí no canal, rapaziada. Pac-man do mal aí, velho. Então, eu lembrei do pac-man lá, que vai com duas... Com duas pistoletas aí, uma em cada mão, é muito louco. Então, vamos lá pegar a costinha desse maluco aqui. Calma, bagaçamos geral, maluco. E vamos nessa. Só pra lembrar aí também que vai chegar logo mais no Combat Arms, galera. Vem na faca, 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 vem na faca. Vai chegar no Combat Arms aí, né? As dual Desert Eagle e várias duals aí. Então, logo, logo tá no Combat Arms Global e logo mais no Combat Arms BR. Rapaziada, eu espero que vocês tenham curtido aí esse mapinha lindão aí. Então, comenta aí se vocês querem que eu trago um PVP louco aí no CS. Bora bagaçar pelo menos chegar em 500 likes nesse vídeo aí pra dar uma animada aí pra mim jogar. Beleza? Que eu não sou muito animadão pra jogar o CS, mas se a galera incentivar aí, a gente vai tá trazendo os vídeos marotões de CSGO também no canal, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, favorito, compartilhe. Se não, se inscreva no canal, se inscreva, que é sucesso. Aquele abraço e fui!